Vamos lá pessoal, explorar agora dois blocos, o bloco K e o bloco G. Bom, vamos dar uma relembrada aqui dos nossos blocos, da nossa FD. A gente já viu, e é sempre bom relembrar, que a FD começa com o bloco 0, que é o bloco que abre o arquivo, e termina com o bloco 9, que é o bloco que faz o encerramento do arquivo. Então, são blocos ali para compor o layout do arquivo, a sua estrutura lógica, eles não têm muita informação de interesse fiscal, não têm substância fiscal. Mas, os blocos que contêm essa substância fiscal são os blocos cujo nome são letras. Então, B, C e D são as notas fiscais, cada um com seu tipo de nota fiscal, sendo que o bloco B vale apenas para o Distrito Federal. O bloco C, a nota fiscal por excelência, aquela nota de mercadoria, o produto. E o bloco D, nota de serviço tributado pelo CMS. Bom, depois que a gente entra com essas notas fiscais, elas já estão lançadas aqui, o que é que a gente falta fazer? Falta fazer a apuração. Então, aqui, a apuração do CMS e do IPI no bloco E, faça um controle à parte do crédito CIAP, e bloco H e bloco K, inventário, quantidades, valores dos estoques, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura de blocos da FD, que você precisa dominar todas essas letrinhas aqui, você tem que saber. Todas as provas cobraram esse conhecimento dessas letrinhas aqui. Bom, para a gente tentar arrumar esses blocos, vou fazer uma tentativa aqui de trazer um pouco de arrumação para essas letrinhas na sua cabeça. A gente tem o bloco 0, que vai abrir o arquivo, que eu já falei que é um bloco burocrático, um bloco que vai trazer cadastro, então ele não tem muita informação fiscal. A gente tem a informação relevante aqui nos blocos de escrituração, que são os B, C e D, porque é aqui que vai entrar o nosso insumo principal, as notas fiscais. Então, depois que essas notas são devidamente lançadas aqui no bloco B, C ou D, conforme o caso, o que é que falta a gente fazer? Falta fazer a apuração. Então, os dados dessas notas fiscais que entraram e saíram, os seus débitos e créditos vão aqui para o bloco E, para a gente fazer a apuração do ICMS e IPI. Se for aquisição de um imobilizado, o controle vai aqui para o bloco G, para fazer o controle do crédito do ICMS do ativo permanente, e cada item de estoque será controlado aqui no bloco H e no bloco K. Então, qual é o nosso insumo principal? Nota fiscal. Nota fiscal entra aqui no BCD, sendo que B só vale para o Distrito Federal. C, nota de mercadoria, e D, aquela nota de serviço do ICMS, transportes, por aí vai. O bloco K, já trouxe essa definição aqui, ele vai prestar informações sobre produção e consumo de insumos. Então, ele atende, basicamente, estabelecimentos industriais, porque ele vai fazer o controle do estoque de matéria-prima, de produto intermediário, de material de embalagem, de produto em elaboração, de produto já acabado, do subproduto resultante. Então, basicamente, ele vai atender industriais, mas a critério do fisco, esse bloco K, ele pode ser exigido também de outros contribuintes, porque vai fazer o controle dos estoques também, tá? Então, ele pode ser exigido de outros contribuintes também. Dentro desse bloco, nós temos alguns registros importantes. Eu não vou pedir para você decorar todos os registros. Eu vou pedir para você lembrar, principalmente, desses três registros aqui. Pela ordem de importância, K200, o estoque escriturado. Isso aqui, provavelmente, vai ser o seu principal elemento de cruzamento com o outro bloco, né? Você vai confrontar estoque escriturado com contagem física, você vai confrontar estoque escriturado com todas as notas fiscais de entrada. Então, isso aqui vai gerar a maior parte dos cruzamentos possíveis que você vai visualizar na EFD, tá bom? Então, K200, estoque escriturado. Mas nós temos também, ó, o 230, itens produzidos, e 250, quando a gente tem a produção por encomenda, por terceiros, a industrialização realizada por terceiros. Então, o mais importante aqui é esse aqui. Seria bom se você soubesse que o registro K200, né, contém o nosso estoque escriturado, porque isso aqui será a base de cruzamentos que a gente vai se deparar nas provas. Dando uma relembrada aqui, na diferença do bloco H e no bloco K, né, uma vez que ambos são blocos de inventário, a gente tem alguns estoques, algumas entradas de itens que estão apenas no bloco H. O material de uso e consumo, por exemplo, ele não entra no bloco K, ele entra no bloco H. É um estoque também, né, seu estoque aqui de almoxarifado, então ele vai entrar no bloco H. O ativo imobilizado entra aqui no bloco H também, e os serviços também aqui no bloco H. Os demais, bloco K, ok? Então, ó, mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em elaboração ou já acabado, os produtos resultantes e os subprodutos resultantes, produtos intermediários resultantes, todos os insumos, ó, matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, e tudo mais que for insumo para a produção, afinal, o bloco K é um livro de controle da produção e estoque, tá? Bom, nossos cruzamentos aqui, ó, cruzamento, é, cruzamentos clichê, vamos chamar assim, ó, K200, quantidade escriturada, com H010. Esse aqui já apareceu em prova, né, pessoal? A gente já fez uma questão de prova que trazia o H010, que é a quantidade inventariada. Então, ao confrontar a quantidade escriturada com a quantidade inventariada, produz informação relevante, né, produz confirmações relevantes. Do mesmo modo, K200, quantidade escriturada, com a nota fiscal, ou seja, com o C100. E aí eu posso agregar, ó, a informação complementar da nota fiscal? Posso. Ou posso tirar também, tá? Então, K200 com C100, e eu diria até aqui, com qualquer outro registro 100, seja lá qual for o número dele, também produz informações relevantes. Por que que eu tô chamando essa atenção, né? E tô relativizando a importância do número do registro? Porque ajuda você muito se você pensar, ó, de forma menos específica. Se você pensar em termos de bloco, ó. Então, ao invés de você pensar, embora seja relevante, K200 com H010, você pode pensar assim também, ó, bloco K com bloco H. Qualquer número que vier aqui, depois do K, qualquer número que vier aqui do bloco H, provavelmente faz sentido, pessoal, porque qualquer informação do bloco de estoque, né, é relevante, ainda que seja uma data, ainda que não seja aquela que tem mais materialidade, né, ainda que não seja descrição do item, ou valor do item, as outras informações também são importantes, como uma data, como uma informação complementar, né, da nota. Então, tudo pode ser relevante. Então, é bom sempre pensar de forma menos específica também, porque aqui, provavelmente, você consegue chutar a questão. Eu estou trazendo a informação específica, né, mas vale a pena pensar também de forma menos específica. Nosso último cruzamento aqui, ó, opa, vamos lá, nosso último cruzamento aqui, ó, o valor do estoque, cruzando com a contabilidade, a minha conta contábil de estoques, e aí eu posso agregar a escrituração contábil fiscal também, eu posso, né, eu posso tirar, porque se eu acrescento, pessoal, só vai robustecer, né, porque aqui na ECF, o que é que eu tenho? Eu tenho a apuração do imposto de renda, então eu tenho custos, né, eu tenho CMV, então eu tenho depreciação, enfim, tenho itens que podem contribuir, a depreciação não, no caso, né, a depreciação seria para verificar a existência de bens controlados no CIAP, mas eu tenho custos CMV que afetam, de certo modo, é, é, exigem cruzamentos com o valor dos estoques, né, então aqui são cruzamentos clichês, alguns que valem a pena você saber, por antecipação, e aquilo que a prova trouxer, apresentar, que não for coincidente com esses aqui, ó, botar a cabecinha para funcionar e pensar em termos de bloco, pensa sempre em termos de bloco, porque, como é que eu escrevo isso aqui em termos de bloco? Vamos lá, eu podia dizer assim, olha, para eu confirmar os valores dos estoques informados, é legal eu cruzar o bloco H com a minha contabilidade digital, é legal, dá certo também, né, então eu posso falar de forma menos específica ou eu posso falar de forma específica, ao invés de falar em bloco H, falar em registro H010, tá, então, quando você pensa em bloco, provavelmente vai dar certo, a resposta será a mesma, tá, provavelmente, claro que isso aqui já é um recurso para se você não souber o bloco, o registro, né, se você não souber o registro, você vai chutar pelo bloco que provavelmente vai dar certo, 98% das vezes dará certo, se você pensar de forma menos específica, ou seja, se você pensar em termos de bloco, bom, um detalhe interessante aqui, pessoal, olha só, eu cruzei registros do bloco K em algum momento, e em outro momento eu cruzei o registro do bloco H, diferença entre eles aqui, o que é que a gente percebe, olha só, no bloco K, eu tenho quantidade, ó, quantidade, e no bloco H eu tenho o que? Valor monetário, né, então a informação interessante aí também, né, bloco H, o valor monetário, bloco K, nós temos o estoque final escriturado no período de apuração em quantidades, ok, então não indica valor monetário, essa informação aqui é bem relevante pra você pensar naqueles cruzamentos possíveis que a banca vai lançar pra você, tá bom? Então o bloco K não indica valor monetário, e o bloco H, nós teremos o estoque anual, no final do exercício, em valor monetário, unitário e total, informação super relevante aí, vamos gravar isso aqui, pessoal, né, grava isso aqui, ó, no bloco H nós teremos valor monetário, tá bom? Não esquece disso, bloco H, valor monetário, bloco K, apenas as quantidades. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o bloco G, que é o livro, o CIAP, né, e aqui a gente vai, eu vou só dar uma relembrada aqui, na legislação do ICMS, o meu objetivo aqui não é substituir o custo de legislação estadual, tá bom? O custo de legislação estadual você vai fazer com o seu professor de legislação estadual que sabe mil vezes mais do que eu, tá bom? Vamos só trazer a lei e complementar aqui pra gente entender o que é esse crédito do CIAP, pra gente entender como é que funciona o bloco G, tá bom? O que é que diz a lei Candi? Né, pra compensação a que se refere ao artigo anterior, ou seja, a questão da não cumulatividade, né, é assegurado o sujeito passivo, o direito de acreditar-se do imposto, anteriormente cobrado, em operações que tem resultado da entrada de mercadoria, real ou simbólica no estabelecimento, inclusive, né, aqui que vem a questão do bloco G, inclusive é destinado a seu uso ou consumo ou ativo permanente, né, ou a recebimento de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, comunicação. Bom, o que é que a legislação está dizendo aqui? Que você tem direito a apropriar um crédito quando você faz uma aquisição pra ativo permanente, ou ativo imobilizado, que seria a nomenclatura mais adequada hoje, né? E isso contraria um pouquinho a lógica do ICMS, né? Porque qual é a lógica? Comprou mercadoria, se acredita, vendeu mercadoria, se debita, né? Mas quando você compra uma máquina por ser imobilizado, você se acredita? Sim, em algumas circunstâncias ou em um formato específico. E esse controle é feito à parte, justamente por sair desse trivial, esse controle é feito aqui no bloco G, que é o bloco do CIAP, tá bom? O antigo, se falava livro CIAP, né? Então, nós temos um bloco na EFD, que é o bloco G, pra controlar esse tipo de crédito. Na prova da Cefaz Alagoas 21, veio esse trechinho aqui, eu achei interessante destacar pra poder resumir o que seria esse crédito, né? Então, olha só, isso foi um trechinho da prova discursiva, né? Padrão de resposta, e diz assim, ó, é admitido o creditamento de ICMS nas operações de aquisição para compor o ativo permanente, o que é condicionado à idoneidade do documento fiscal e a escrituração nos prazos e nas condições estabelecidas na legislação. A gente tem a escrituração em prazos específicos, em condições específicas, a gente vai ver que você não pode apropriar o crédito de uma vez, mas apenas 1,48 avos desse crédito por mês e com base em um coeficiente ainda, tá? Então, ó, o lançamento do crédito do ICMS deve ser feito em livro próprio. Que livro próprio é esse, pessoal? Hoje é o CIAP, né? É o bloco G da nossa EFD. Ou, de outra forma, que a legislação determinar. Ou seja, lançamento no livro de apoiação do ICMS da parcela mensal e o controle deve ser realizado em livro próprio para o controle do crédito do ICMS do ativo permanente CIAP. Bom, isso é um trechinho que vai resumir o nosso assunto, né? O que você já não pode esquecer? Que quando você adquire imobilizado em circunstâncias diferenciadas, você pode apropriar um pedacinho de crédito daquela máquina que você comprou para funcionar ali no seu estabelecimento, tá? Vamos lá. Essa apropriação de crédito será feita na forma descrita aqui, ó, 1,48 avos de crédito apropriadas por mês a partir no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento desse ativo permanente. Em cada período de apuração não será admitido o acreditamento de que trata o inciso 1 em relação à proporção das operações saídas ou prestações isentas ou não tributadas sob o total de operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período. Complicou aqui, né? Complicou? É só a gente fazer uma continha para a gente entender. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Adquirir uma máquina essa máquina veio com IPI ou IPI não com ICMS de 4.800 tá bom? Então a nota do produto mais a nota do frete desse produto porque você pode incluir o frete também eles têm um ICMS total de 4.800 reais posso apropriar esse 4.800 reais? Bom, você não vai apropriar de uma vez você vai fazer o controle desse crédito todo mês você vai poder baixar um pouquinho desse crédito de ICMS do ativo permanente, né? Lembre que nós estamos falando aqui de um imobilizado, né? Que foi adquirido. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou anotar, então esse crédito total lá no meu CIAP, né? 4.800 só que eu não vou apropriar esse crédito todo de uma vez eu vou apropriar na proporção de 1.48 avos tá? Então eu vou apropriar isso aqui vezes 1.48 avos seria o resultado aqui daria 100 reais né? Então eu poderia apropriar até 100 reais por mês relativo a essa aquisição mas não acabou ainda eu só posso apropriar esses 100 reais na proporção que existe entre receita tributada e receita isenta receita tributada e receita total tá bom? É isso que fala esse pedacinho final do artigo aqui ó que parece bem complicado em cada período de apuração não será admitido acreditamento em relação a proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas então eu só posso apropriar na proporção das minhas operações tributadas tá bom? Então olha só eu preciso levantar a receita total e a receita que sofreu a incidência do CMS né? Desconsiderar a receita isenta a receita imune e por aí vai então se eu tenho uma receita total de 200 mil mas desse 200 mil 100 mil foi exportação por exemplo então o que é que eu vou fazer? Eu preciso achar esse coeficiente ó 100 sobre 200 é igual a 50% né? Então eu só posso apropriar desse crédito de 100 50% nesse mês aqui no outro mês eu vou fazer de novo essa relação aqui ó então eu preciso ficar fazendo essa relação todo mês pra verificar qual é esse coeficiente de que eu posso aproveitar desse crédito de 100 reais aqui tá bom? Se eventualmente a minha receita tributada fosse igual a receita total ó se fosse 200 mil aqui o que é que eu teria? Eu iria poder apropriar 100% dessa fração aqui de 1 em 48 avos né? desses 100 reais aqui tá? Então a gente não apropria aquela proporção relativa a receita isenta tá? É assim que a gente faz bom um roteirozinho aqui de auditoria pra gente viabilizar análises dentro do bloco G o que é que a gente pode fazer no bloco G qual seria os elementos que a gente vai buscar? Bom eu preciso pra verificar os créditos né? do bloco G se eles estão corretos ou não eu preciso aplicar quais procedimentos de auditoria? Eu preciso identificar o item a nota fiscal de aquisição desse ativo imobilizado eu preciso saber se esse ativo imobilizado foi de fato adquirido né? Quais são os valores de crédito que ele permite a apropriação? Eu preciso verificar se tem um conhecimento de transporte relativo a esse ativo imobilizado porque o conhecimento de transporte aqui o frete também vai gerar esse crédito do ICMS né? então o frete relacionado a esse ativo imobilizado também vai gerar vai contribuir pra esse crédito eu preciso verificar se esse ativo imobilizado existe de verdade né? ou se é uma aquisição fajuta apenas pra gerar crédito então a gente pode pensar nisso também eu preciso identificar valor relativo a diferencial de alíquota porque isso vai afetar eu preciso identificar a minha receita total a minha receita tributada né? a minha receita isenta de ICMS porque esses valores vão formar aquele coeficiente de aproveitamento do crédito então eu preciso identificar o total de saídas as saídas tributadas as saídas não tributadas tudo isso aqui é informação relevante né? e por que que eu trouxe essas informações relevantes aqui? porque na prova pode aparecer isso aqui escrito de uma outra forma né? então a prova pode dizer que você precisa fazer um cruzamento desse qualquer aqui mas ao invés de indicar os nomes aqui ou o objeto de estudo como eu estou fazendo ele pode indicar um bloco por exemplo então onde é que está essa informação aqui por exemplo no bloco C bloco C bloco C onde é que mais está essa informação está na na demonstração de resultado do exercício né? as receitas de vendas também então eu poderia olhar aqui ECD para comprovar ECD também total de saídas C as notas fiscais emitidas né? no bloco C também valores relativos às informações complementares da nota fiscal estão nos filhos do registro C100 né? dentro de C100 teremos valor informações complementares sobre essa nota o CTE estará no bloco D porque é um serviço né? o transporte então D100 estaria aqui identificar aquisição de ativo imobilizado tem uma nota fiscal também que estará no bloco C então a gente consegue reescrever esse raciocínio em termos de bloco também tá? vamos lá uma questão uma questão para a validação da conta ICMS a recolher na escrituração contábil digital é necessário analisar o registro G110 da EFD que tem por objetivo prestar informações sobre os créditos do ICMS do ativo permanente o bloco G presta informação sobre o CIEAP sim né? presta informação aqui no CIEAP nós teremos os créditos gerados que vão afetar o nosso valor a recolher a pagar teremos né? porque no CIEAP a gente consegue apropriar e controlar aquela fraçãozinha né? de 1,48 avos de eventuais créditos existentes nas aquisições de imobilizado tudo isso vezes aquele coeficiente faz sentido comparar bloco G com a conta ICMS a recolher porque se o bloco G tem crédito crédito vai afetar o valor a recolher assim pessoal a gente fecha aqui então nosso bloco tá bom? até mais tchau 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 tchau